1ª EPÍSTOLA UNIVERSAL DO APÓSTOLO JOÃO CAPÍTULO 5 A FÉ EM JESUS E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos Porque esta é a caridade de Deus Que guardemos os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo Se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus Este é aquele que veio por água e sangue Isto é, Jesus Cristo Não só por água Mas por água e por sangue E o Espírito é o que testifica Porque o Espírito é a verdade Porque três são os que testificam no céu O Pai, a Palavra e o Espírito Santo E estes três são um E três são os que testificam na terra O Espírito e a água e o sangue E estes três concordam num Se recebemos o testemunho dos homens O testemunho de Deus é maior Porque o testemunho de Deus é este Que de seu Filho testificou Quem crê no Filho de Deus Em si mesmo tem o testemunho Quem em Deus não crê Mentiroso o fez Porquanto não creu no testemunho Que Deus de seu Filho deu E o testemunho é este Que Deus nos deu a vida eterna E esta vida está em seu Filho Quem tem o Filho tem a vida Quem não tem o Filho de Deus Não tem a vida Estas coisas vos escrevi Para que saibais que tendes a vida eterna E para que creiais no nome do Filho de Deus Profei do Filho se inscreva Pois no E para que saibais que não se reese E SIMPROFIA COSENUNHO Amém.